E aí galerinha do YouTube, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, logo no começo do vídeo Deixe seu like E gente, vídeo de hoje eu estou aqui no meliponário É... aquele que eu montei, tá bom? Eu mostrei aqui no canal, mostrei lá no Instagram Que vai estar aparecendo aí na tela, tá bom? Meus dois Instagrams, o Instagram das abelhinhas E o Instagram das plantas, tá bom gente? É... eu tinha mostrado como eu montei esse meliponário, né? Mostrei tudo direitinho E hoje, olha aqui, ó Essa caixa, olha Tá fazendo uma linda revoada aqui Tá bom gente? Uma caixinha de abelha já tá aí Olha aqui o movimento na porta dela, como tá lindo Olha aí gente, que bacana Olha, essa aqui é a caixinha 10 Provavelmente ela deve estar soltando em chame Porque eu tô vendo aqui a presença de zangão Tá bom gente? Então, isso é sinal de que elas estão soltando em chame, tá bom? Ou simplesmente uma revoada comum Como acontece muitas vezes nas caixas de abelha, beleza gente? Olha aí, que bacana Agora eu vou estar mostrando todas aqui pra vocês verem Porque tem um tempinho que eu não mostro Tem abelhinha nova, essas duas aqui são novas, tá bom gente? Vou estar mostrando todas Agora nós mostramos a 10 Agora vamos mostrar Deixa eu ver que número é esse aqui A7 A7 já é um pouquinho mais fraca, tá bom gente? Mas se não enxame está bem Tá bom gente? Olha aí ó, tem algumas camperinhas aqui na porta Deixa a câmera focar Olha, deixa a câmera focar Não quer focar agora não gente? Mas a gente vai mostrar as outras O vídeo não ficar tão longo, beleza gente? Aqui tem algumas plantinhas que eu tô plantando ainda aqui num pneu, tá bom? Eu vou plantar daqui a pouco Deixa eu passar aqui Olha, aqui nós temos a caixinha 9 Que o movimento está bom Não está aquela muvuca toda como está naquela caixinha 10 Mas não está também tão fraquinha como está a caixinha 7 Está bom o movimento Eu coloquei a melgueira aqui pra ela Olha aí ó Ela já tinha o primeiro módulo, o segundo módulo Eu coloquei a melgueira Vou mostrar a melgueira aqui pra vocês Daqui a pouco eu volto com o vídeo Olha aqui gente, abri a melgueira Pra vocês darem uma olhada Está vazia ainda, tá bom? Aqui dá um potinho alimentador Aqui elas fizeram entradinhas, olha E está vazia porque ainda nós estamos indo pro inverno, tá bom? Lá pra primavera, né? Provavelmente elas vão encher tudo isso aqui, beleza gente? Agora vamos pra caixinha número 8 Então gente, essa aqui é a caixinha número 8 É uma caixinha... É... Na horizontal... Vestical, horizontal É, vertical, em pé Horizontal, é deitada, tá bom? É uma caixinha horizontal, tá bom gente? Se eu estiver errado, me desculpa Olha aqui ó O movimento também está bom O ninho dela está bem aqui nesse canto Já está chegando até aqui assim ó Daqui a pouco ela enche de mel isso aqui tudo, beleza gente? Olha o trilhadinho dela diferente das outras Porque senão ia pegar duas cerâmicas E aí ia ficar meio difícil Vamos aqui pra caixinha número 5 Que também está com movimento bom Eu coloquei uma serinha mista aqui na porta delas Pra ela estar carregando pra dentro da casa Olha aí, a câmera não quer focar Aí focou Olha, a caixinha 5 Na primavera vai estar colocando a melgueira Igual a caixinha número 7 Beleza gente? Vamos aqui pra nossa caixinha Muito diferente Bem legal Que nós fizemos de bloco Bloco de construção Onde as abelhas naturalmente Elas encontram isso aí Em muro Em oco Tá bom gente? Elas encontram e fazem o seu ninho Igual aqui Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que está Bem legalzinho Tirei aqui o telhado Vou tirar o papelão Pera aí, deu esse telhado Que o telhado quer cair Olha aqui gente Que ninho lindo Olha, deu tampar aqui Por causa da claridade Fica ruim de ver Olha aí gente Acho que dá pra vocês verem né Aproximar a câmera aqui Olha lá gente Um ninho bem grande Olha ali Potinho de mel Bastante operária Elas estão tampando aqui ó Estão enchendo de própolis Tá bom? Olha aí gente É uma caixinha bem grandinha Tá bom? E que serviu bastante pra elas né Como elas encontram aí Esses tipos de bloco Naturalmente na natureza Então não vai afetar tanto pra elas Beleza gente? Isso aqui é bloco de construção Beleza gente? Já fiz uma caixinha Fui fazer um teste e gostei Tá bom gente? Olha ali gente A revoada aumentou Olha Caldo vento aqui tá forte né Não dá pra vocês Perceberem tanto eu acho Ou dá Olha aí gente Eu vou chegar daqui Que aí dá pra vocês verem bastante Olha que linda a revoada Muita jataí Olha Olha o tanto gente E aí assim gente Eu vou mostrar aqui O meliponário de longe Que aí vocês vão conseguir Ter a noção de como é que tá Mostra aí daqui de baixo Chega Olha aí Vocês conseguem ter uma noção De como é que tá O meliponário Em cima tem três E embaixo aqui também tem três E eu já coloquei um piquete aqui Outro aqui atrás E outro aqui E outro aqui Pra gente tá colocando mais a belinha Beleza gente? Olha aí Então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Tá bom? Me siga aí no Instagram Que vai aparecer aí na tela E é isso gente Comenta aí Sugestão de vídeo Que você gostou Que você quer ver Aqui no nosso quintal Aqui no nosso canal Beleza? E é isso Falou Valeu E fui Ah Outra coisa Aqui ó Eu tenho uma isca Que as abelhinhas Estão reguardando Olha ele dá ó É porque a câmera Não quer focar agora Mas tem abelhinha rondando E tem abelhinha dentro da isca Elas estão guardando Essa iscazinha aqui ó Então é isso Falou Valeu E fui E aí E aí E aí E aí E aí